Escuta, você está querendo comprar um equipamento como esse? Um Acer Aspire? Então guarde o nome, olha. Jimba. Ah, vou falar mais uma vez. Jimba. Vou falar mais uma vez. Jimba. Você pode comprar num plano de pagamento sensacional, que a gente vai falar já o plano de pagamento, certo Ricardo? Mas primeiro vamos falar da máquina. Bom, esse Aspire é um Pentium. Acer Aspire, que é uma das maiores produtoras e computadores do mundo. Está entre as quatro maiores produtoras e computadores do mundo. É um Pentium 133. 16 megas. 16 megas de memória. Placa Fax Foden. Kit multimídia. Já vem com alguns CDs junto com ele. Pocahontas, alguns títulos da Disney. Rei Leão. Rei Leão. Aqui, ó, microfone. Aqui, ó. Caixa de som discreto. Um design super moderno. Do jeitinho que você vê. Você quer esse equipamento? Fala assim, quero. Fala quero, quero. Fala assim, só que eu quero parcelar. Então tá. Plano de pagamento, como é que você faz? Você paga a primeira de R$302,00. Uma de R$302,39. Já leva na hora. Levei. E aí, R$24,00 de quanto? R$24,00 de R$166,00. R$166,43. R$146,43. Tem acréscimo ou é fixo? Não, é fixo. Fixa. Prestação fixa. Você ouviu? Então, ó, você dá uma entrada, deixa eu até ler aqui. Uma entrada de R$302,39 e mais R$24,00 de R$166,43. Na primeira parcela, na entrada, você já leva. Leva o Aspire para a tua casa. Esse equipamento tem um design super moderno, vai aí para a sua casa com esse plano de pagamento. Dá menos de 1%, dá 1% de taxa. De taxa. De taxa no período do plano. Então, ó, anota aí, ó, eles te atendem. De segunda a sexta, das 8h às 18h. Sábado e domingo, das 8h às 13h, é isso? Isso. Sábado e domingo é plantão pelo telefone, tá? Rua Agostinho Gomes, 330 no Ipiranga, fone 289-1000. 289-1000, não vai perder.